Acreditamos na vitória, é o que Vinícius Júnior e o time todo do Liverpool espera nessa decisão de Liga dos Campeões. O time encara o Real Madrid, é o ex-clube do Vini, é hora de mostrar a lei do ex, ou quem sabe, mano, dá um arrependimento de ter saído do time. Na Liga dos Campeões, até o momento, o Vini tá em terceiro lugar na artilharia com sete gols. Mas tem sim, mano, chance de se tornar o artilheiro caso ele meta o hat-trick, já que os jogadores do Real Madrid, o melhor ali é o Jovic, na quinta posição com cinco gols marcados. Treinamento do Vini é o que tá na tela, a gente segue focando muito forte no chute, no drible e na velocidade. Porém, nesse momento, cara, vamos tirar um pouquinho, pelo menos um ponto ali em chute e dar uma equilibrada com passe pra gol. O elenco do Real Madrid já tá preparado pra entrar no estádio do Liverpool também. Aquela conversa antes no vestiário é o que pode nos dar a chance de começar bem. Tem que ter muito foco e se liga como tá o time. O Klopp escalou o Vini pra esquerda, o Diogo Jota centroavante e o japonês Minamino na ponta direita. Temos grandes opções ali na reserva, o Luiz Dias, temos o Eliott, o Firmino e o Darwin Nunes, isso tudo no ataque. E é isso então, rapaziada. Já chega a explodir no botão do like se tá amando essa série. O nosso grande objetivo é conquistar a Copa do Mundo. E lembrando, caso a gente vença aí a Champions League, já vamos direto pro Mundial de Clubes. A gente vai jogar o Mundial e depois o Vini provavelmente vai se despedir pro Liverpool pra gente tentar uma outra liga. Uma vez que a gente tá fazendo uma Master League na Premier League com o City. E ficaria, mano, bem enjoativo. Detona então o botão do like, se inscreve, ativa o sininho, me siga lá no Instagram. E confiram também o Geração Gamer 2. O nosso canal secundário de futebol mobile tem uma série de DLS 22 saindo faísca, moleque. Vamos lá pro jogo. Primeiro ataque é do Real Madrid, olha o Benzema. Malandrão, meteu bola na área, testada por cima. Vini, domina ela, tenta sair ali o passe, não vai bem. Vamos voltar pra ajudar a marcação, chega ali junto. Boa time, aparece o Vini, vamos lançar. Mete bola, aí sim, na esquerda. E olha o Vini pedindo, agora no meio. Nossa, camisa 20 foi desarmado pelo Militão. Outra jogada. Aí o Vini, tentou o passe, vai passar, vai passar. Bateu pro gol, bateu fraco, fácil pro Courtois. E o estádio aqui, mano, da final tá de sacanagem, né? Tá bem escuro. Toca a bola aí pelo meio, campo líder pro Real Madrid. Por enquanto teve uma chance de resto, só tá olhando a gente tocar. E tem bola aí pro Vini. Vamos chegar aqui, ó, pra encarar o Alabar. Alabar, não deu, velho. Trabalha, mano. Vamos lá, Minamino. Bola pro Vini, ele tá passando malvadeza limpa. A jogada toca. Vantagem aí pro nosso time, que não teve, né, seu juiz? Pode voltar o lance aí. O jogo tá pegado. Olha aí, o Thiago Alcântara, mano. A câmera não virou a tempo, mas aparentemente o Courtois defendeu essa bola. E vamos lá, cara. Aparece o Vini, já perde. Bola é tua, malvadeza. Domina na caixa, mano. Ah, o Thiago Alcântara. Era bola arrasante pra alguém chegar finalizando. Mesmo assim a gente tem cobrança de esquenteio. E aparece ali, ó, o passe curto. Só manda pro pai. Vamos lá, time. Quem aparece? Ninguém vem. Tony Cross tá marcando o Vini, já limpa ele. Chegou! Aí não, né, velho? Tá faltando opções aí pra desmarcarem, pra gente tentar o passe. Mais uma, hein? Chamberlain. Chamberlain pro Vini. Vamos lançar o Minamino. Nada. É no Thiago Alcântara. Forte demais. E a chegada agora é do Real Madrid com Benzema dando o passe pro meio. E o Camisa 15 finalizando. Dominou o Vini. Vamos abrir lá na direita. Bola com o Alex Under-Arnold. Aparece o Vini de novo. Vamos de tabela? Vamos lá. Só vem. Só desce. Vai. Na boa. Minamino pro Vini. Enfia essa na área. Pra bagunça ali. Bola não passa ainda. Tá com o Real Madrid. Tony Cross rasga de qualquer maneira. Por enquanto, ninguém com uma chance claríssima, claríssima de gol. Vini vem buscar de novo. Já trabalha novamente na direita pro Arnold. O Minamino pediu. Mas ele cruza pro nosso Diogo Jota. Perdeu. Grande defesa aí do Porto A. Ah, ele finalizou bem, né? É que o goleiro deles é fora de série. E o Rodrigo no Real Madrid tomou o lugar do Vini depois da nossa saída. E ele ganha esse canteio. É o último lance, provavelmente, aí da primeira etapa. Até o Vini voltou aqui pra ajudar a marcação. Vamos ver qual é. O Juizão prometeu até 46. Muita demora aí na cobrança do Alaba. Mandou. Testou. Passou perto demais do gol do Alisson. Diogo Jota. Segundo tempo. Vini com ela. Chamou de tabela. Tiago Alcântara devolveu pro malvado. É gol do Liverpool. Olha a lei do ex aí. E na final da Liga dos Campeões. Na tabela Vini, Tiago Alcântara. Ele recebe. Ele solta a pancada. O Cotua solta. Mas não consegue pegar. É gol do Liverpool. Até que enfim, esse placar é inaugurado. E o melhor ainda. A nosso favor. Bola com o Vini. Vamos escapar aí na direita. É com o Chamberlain. Apareceu o Minamino. O Vini passava, mas eles não tocam. Tá no Minamino. Levantou. Diogo Jota. Não. É o Robertson. O Cotua faz a defesa. O Liverpool segue. Mas olha o contra-ataque aí com o Benzema. De olho, vai. Fica ligado. Vamos lá, Malvadeza. Pede ela no meio. Tamo livre, hein. Tamo livre. É só tocar. É só tocar e a gente vai. Dominou o Vini. Ah, mentir. O Firmino no lugar do Diogo Jota. É uma boa aí pro segundo tempo, né. Ele já tá em campo. Vamos lá, Vini. Lança na beirada pro Minamino. Olha o Vini aparecendo. Dominou. Chegou. Mandou. Cortou. Ah, espalmou. Dava até pra gente ter corrido mais. Na moral, eu achei que a marcação já ia chegar. Eu apertei pra chutar, mas dava, ó. Falhou ali o Casemiro na marcação. Temos esse canteio e vem bola. É pro Vini. Subiu. Antes dele o camisa 11. Vini aparece. Recebe. Vamos pro baile. Penteou ela. Ascensio de novo. Bola chegou. Mais uma. O Vini vem lá de trás. Esperando pra se retomar pra ele. Bate e cortou. Ah, queima a roupa. Aqui lateral. Já batido. Vamos acompanhar a jogada. Vini vem. Ui. Puxou no rolinho. Tentou aquela canetinha pra cima do Alaba. Mas tem bola pro Liverpool de novo. Benzema tava em cima. Recuam lá no Alisson. Vem na boa. Aparece o Vini. Vamos lá, time. Vamos lá. O Malvadeza tá on fire. Tá pedindo essa ali. Recebe. Vamos, Vini. Eeeeh. Vai terminando o jogo. Vamos ver quanto de acréscimo. Três minutos. Aqui o Vini escapava. A gente tava sozinho, cara. Deram mole. O Jovic chegou. Bateu pro gol. Vai fazer. Não faz. O Alisson defende. Tem bola ali. Casemiro ganha. Aí o Modric. Vini. 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 Agora. Bora matar. Bora matar o jogo. Passou. Tem chegada ali do Alaba. Falta pro Liverpool. Momentos finais. A torcida já grita. É campeão. Mas a gente segue trabalhando. Tem bola esticada pro Malvadeza. Tony Kroos. Bate. E vai. Fim de papo. Vini. Júnior. Assim como no Real Madrid. Na vida real. Ele faz o gol do título. O time é campeão. Com o Leido Waze. E tudo mais. E é isso né rapaziada. Foi um jogo bem feio. Pra ser sincero. Poucas chances reais de gol. Mas a gente fez o do título. E o time agora vai pro Mundial de Clubes. Olha só hein. Terminando essa temporada. O Real Madrid. Fizemos aí. 31 jogos. 18 gols. E 5 assistências. No Liverpool. Nossa média bem melhor. São 18 jogos. E 14 gols marcados. Na seleção. Uma média de meio gol por partida. 12 jogos. 6 gols. E 2 assistências. E nesse momento. Termina aí. As eliminatórias. Pra Copa do Mundo. Brasil classificado. Com 43 pontos. Na liderança. O Chile surpreende. Chega em segundo. Uruguai e Argentina também vão. E o Peru vai pra repescagem. E antes de seguirmos aí pra final do Mundial de Clubes. Temos a final da Supercopa da UEFA. Que é o vencedor da Champions. No caso. Nosso time contra o vencedor da Europa League. No caso. A Real Sociedad. É isso mesmo. Só vai mano. Campo neutro aí. Pras duas equipes. O Liverpool tem um time muito mais forte no papel. Vamos ver se na bola também. Lançamento pro Diogo. O goleirão tá trabalhando. Eles jogam naquela... Naquele sistema de deixar o goleiro como se fosse um líbero. Ele fica toda hora cara a cara com o atacante do Liverpool. Agora é o Vini. Agora é o Malvadeza. Vai caraca. Vai de novo. Limpou. Aí pai. Aí pai. Bota lá dentro. Gol. Do Liverpool. É dele. Vinícius Júnior. Não desistiu do lance. Brigou até o fim. Limpou a jogada ali. E ficou fácil pra fazer um a zero. Mais uma jogada hein. Vamos em busca do segundo pra já dar uma adiantada nesse título. Mais uma pro Vini na cara. Deu. Bombeiro. Gol. Do Liverpool. Mais um do Vini. Será que vai ter Redstreet na decisão? Abriu a porteira da defesa da Real Sociedad. Olha ali no Vini. Deu opção. Recebeu essa dentro da área. Uma penteada. Um elástico. Vai. Não deu. Encaixou. Encaixou. Olha o gol. Véio. Não vai na rede. Pra acabar com o jogo. Pra acabar com a partida. Bola no Vini. Na cara do goleiro de biquinho. Redstreet. Gol. Gol. Gol do Liverpool. É dele. Vinícius Júnior. O terceiro. O terceiro do craque. Decidiu a Champions com gol. Agora vai decidir na Supercopa da UEFA. Com três gols. Vai acabar o jogo. Fim de papo. É campeão. É campeão de novo o Vinícius Júnior. Dois canecos. A gente vai tendo a trave na Premier League. Mas o Vini sim é cotado pra estar entre os três melhores do mundo na disputa e quem sabe levar ela. É campeão. 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 E se liga que agora temos o anúncio do melhor jogador do futebol europeu. Expectativa pra que o Vini esteja mano. E a gente não vai jogar esse primeiro jogo da Premier, porque a gente vai direto para o Mundial O time empata em 2x2 com o Tottenham, e agora ou nunca? Olha o anúncio, bola de ouro, quem é que leva? Será que o Vini vai? Ele está entre os três melhores com certeza, mas deram para o Benzema E cara, incrível que pareça, o Neymar ficou em segundo ali e o Van Aken em terceiro O Vini não está no G3 do bola de ouro do ano passado Seria agora no próximo a gente os candidatos Mas é isso, estamos juntos sempre e até a próxima com o Mundial de Clube